Você sabe o que é a BNCC? A aprovação da Base Nacional Comum Curricular servirá agora como uma referência nacional para os currículos e as escolas deverão se organizar e ajustar a elas. Mas o que é que ela trouxe de modificação na prática? Em primeiro lugar, ela orienta a organização de um currículo escolar nas três etapas, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Uma segunda questão é que ela se fez mínima para possibilitar as regionalidades e os conteúdos que sejam significativos a cada região. Ela se sustenta sobre dois pilares. O primeiro deles é de um currículo por competências, que considera o saber em ação. Para além das teorias, ele também alcança a prática. O segundo grande pilar seria o da Educação Integral, que contribui na formação do sujeito, nas dimensões cognitivas ou do pensamento, socioemocionais, corporais e de transcendência, que é o sujeito para além de si mesmo. No formato do documento, ele propõe uma construção de dez competências gerais que se relacionam como que numa hierarquia, com outras competências por área do conhecimento, como linguagens, matemática, ciências naturais e ciências da natureza, e que, por sua vez, se relacionariam com competências de componentes específicos, como a língua portuguesa, a matemática ou a física. Depois dessas competências, nós teríamos as habilidades, que seriam mais detalhadas no processo. As habilidades, por sua vez, vão se relacionar com objetos do conhecimento, que são conteúdos, conceitos e processos, a unidades temáticas e também a distribuição dessas nas sedes. Na educação infantil, essa organização se dá de maneira mais integrada em direitos de aprendizagem, como conviver, o brincar, o explorar, e campos de experiência, como o eu, o outro e o nós, que vai tratar das questões de identidade e assim por diante. Depois disso, elas são detalhadas em objetivos de aprendizagem. As escolas ficam agora à tarefa de organizar os seus currículos e passar do plano normativo para um plano de ação e de gestão curricular. Aqui no Colégio Batista, por exemplo, essa organização teve o nome de Mapa de Competências e organizou os objetivos de formação de berçário ao ensino médio de maneira recursiva entre as sedes. Trabalhar dessa maneira permite a contribuição da formação das competências desde pequeno e que vai sendo recursivamente construídas no decorrer do tempo. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo!